Manoel Eu te amo Você tem estado em Tua Catumbai Independência lá do Paraguai Este do barco já sei guai Oh, yes, my class Salada de alface Salada de alface Salada de alface Salada de alface White cox, white cheese Standard oil Oil? Oil? Oh, I need a shake for me I love you Avacaxi, whisky, fish, shushu Malacaxi, independência dei Lustre de flecha me estrepei Elixir dinhame, elixir dinhame Reclame de andame, reclame de andame Montparegetame Sorvete de creme Sorvete de creme My very good night Ai, tudo faz Isto parece uma canção do oeste Coisas horríveis lá do faroeste No tomas veiga com manteiga No tomas veiga com manteiga Mais sanduíche, mais sanduíche Eu nunca fui em Palm Street Meu nome é Elástica de Clown Johnny Felipe Canar Light and Power Companhia limitada At utaiu Zebu Niscotia Fecboi, Zebu Clourince Oliver com feijão Tutu Trem de cozinha não é trem azul 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 Oh yeah!